Tamo junto. Então vambora. Conseguimos garantir a nossa zona de pouso graças ao senhor comandante. O general Warfield acredita que um ataque a colmeia principal é suicídio considerando as condições atuais. Um ataque enganoso para destruir parte das defesas dos Ergs nos dará a oportunidade que precisamos. Tá. Sabotaram as defesas hoje, vamo lá. Sabe, eu andei pensando. Me dá mais medo que os Ergs. A gente vai ter que derrotar esses vermes, Naidos, pra poder se deslocar até a colmeia principal. Esses Ergs surgindo por baixo da gente onde eles bem entendem não é muito legal pra nossa saúde e bem-estar. Bem, mas detonar cargas nos locais exatos na rede Naidos pode inundar todo o sistema com nada. Qual é a sua escolha, general? É perigoso, mas pode funcionar. O maior problema ainda são as unidades voadoras deles. Mesmo se conseguirmos avançar com as nossas unidades, não podemos fornecer a cobertura aérea adequada enquanto os céus estão sendo disputados. Alguma sugestão? A inteligência mostra 80% dos Ergs voadores em uma plataforma infestada em órbita baixa. Se a gente derrubar isso, vai dominar o espaço aéreo. Se essa plataforma é tão importante, por que a gente não joga uma bomba nuclear? Os linhos estão intocados na superestrutura. Detonações superficiais não vão adiantar. Precisamos colocar uma força de combate na plataforma e desmontá-la parte por parte. É a sua vez, Raynor. É... então... Lorde das Caixas é uma parada muito foda pra gente lidar. Eu lembro que eu passei a última missão... Contra Verminaidus, tipo, fazendo voodoo. Faz voodoo, manda voodoo no Verminaidus, mata o Verminaidus e é GG. Então, eu vou... eu vou atacar a plataforma. Eu prefiro fazer isso. A gente que eu tô ruim, eu quero zerar ainda hoje o mundo que eu sei fazer. Mas não temos como avançar sem suporte aéreo. Precisamos derrubar a plataforma. A gente veio até aqui e agora vai voltar no espaço. Eu queria poder ir com você. Quebra tudo, Raynor. Os voadores Ergs estão usando esta velha plataforma orbital como base de operações. Na verdade, ela é formada por diversas plataformas menores conectadas a um asteroide em órbita geostacionária. Os linhos estão muito profundos para serem destruídos com bombardeio. Mas limpar toda a área com forças terrestres custará caro. Adjutor, o que mantém aquilo em órbita? Tem algum tipo de força? Afirmativo. Leituras térmicas indicam calor intenso vindo das plataformas. As temperaturas do núcleo estão estabilizadas por uma série de torres de líquido de resfriamento que ainda estão funcionando, apesar da infestação, Zerg. Perfeito. Aí está sua resposta, General. Vamos entrar e destruir as torres de resfriamento. Os criatores vão entrar em estado crítico e explodir os Ergs. Excelente plano. Você perdeu a oportunidade, Raynor. Poderia ter se tornado um notável oficial do Estado Maior. Estou exatamente onde gostaria de estar, General. Agora vamos nos preparar para atacar a porta-a-porta. A Kerrigan não vai nos dar uma segunda chance. Vamos lá, galera. Estou falando a refinaria que ela fica trabalhando de graça mesmo, então. Senhor, estou rastreando para conseguir a posição de todas as torres. Zé, pronto. Consegui. Vou marcar as coordenadas da torre no seu mapa. Caramba, Jimmy. Está tudo... balançando. Quando a gente detonar essas torres de líquido de resfriamento, não vai mais importar. As plataformas vão se incendiar e matar tudo o que estiver nelas. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. V.C.E. Pronto. Então... Beleza! V.C.E. Pronto. Minérios insuficientes. Bem... nós ouvimos. Minérios insuficientes. É claro. Sim, comandante. Não tenho tempo. A gente dá um tempinho aqui. V.C.E. Pronto. Caramba, o negócio está a frente. Sim, mesmo? Bar. Você chamou? Estou lá para você. Eu estou ligada. Então... Certo. Certo. Recebendo. Pronto e acabado. Motores roncando. V.C.E. Pronto. V.C.E. Pronto. Tudo em ordem. Abandonar a nave. Iniciando o bombardeio. A bola da vez. V.C.E. Pronto. Transferindo. Não destruiu essa porra? Alto e claro. V.C.E. Pronto. Entendi. Cauterize a área. Sem comandante. Recebendo. Sim, sim. Vamos valer a ferrar. O quê? O quê? Vamos lá, vou tentar fazer uma economia para poder trabalhar melhor aqui. Estão deixando. Ai, não, não. Transferir. Perfeito. Siga lá. Siga lá. Você me assustou. Não seja bom. É bom valer a f... Eu tô ligada. Qual é o alvo? Nossos VCEs estão sendo atacados. Sim, comandante. VCE pronto. Percebido. O que? Diga lá. Ah, você me assustou. VCE pronto. Tudo em ordem. Más notícias? É claro. VCE pronto. A base está sendo atacada. Sem sentido. Por quê? Aprimoramento concluído. Esquadrão a caminho. Tanque cheio. Pronto pra ir. Adicional concluído. Trampo grande, hein? Motores roncando. Diga lá. E mesmo? Ah, você... Quem quer levar porrada? Gabriel. Você chamou? É bom valer a pena. Tá tudo certo. Sento. Você vai me dar ordem? É claro. Sim, só vou dormir que eu acho que vai acabar tudo. Pronto pra apresentar. Vai, vai, vai. VCE pronto. Não tenho paciência pra ficar sentado. Mais notícias? Sim. A bola da vez. A cabeça é pronto. Trampo grande, hein? TAP de treta, moleque. Adicional concluído. Comandante, fique longe das entradas dos túneis. De acordo com os sensores, eles estão repletos de mutalistas. VCE pronto. VCE pronto. Prossiga com calma. VCE pronto. Tomei o atolado. Fala alto! Já está. O quê? Deixa ele ir. Mayday! 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 Certo! Câmpio! Tudo em ordem! Eu estou! Tira lá! Sim! Transferindo! Transferindo! Prossiga com calma. Você chamou? TAP de treta, moleque. Turbinas ao mar. Vai! 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 A plataforma está superaquecendo. Saia fora! Divertido. Eb.. Saia daí, senhor! Me dar ordens. Estou nessa. VCE pronto. Vamos valer a pena Explorador se comunicando Sim senhor Deu certo a parada? Câmpio, sigam as ordens Pronto pra apresentar Sim senhor Tá ficando pronto pra explodir Lá vai ela, afaste P.C. é pronto Transmitir ordens Não tenho paciência pra ficar sentado Anda logo Más notícias Qual é o alvo? Como? Para alto Você já está no visual Recebendo Saudação Adicional concluído Estou recebendo sinais de defesas aéreas pesadas nessa plataforma Recebendo o quartel general Afirmativo senhor Saudações ao comando Trampo grande Quero manteiga no biscoço Senhor, há muitas defesas no solo para essa plataforma Ah, você me assustou Transmitir ordens Beleza, tá tranquilo Más notícias Más notícias Alto e claro V.C. é pronto Vai, vai, vai Abra, encanto Trampo grande Trampo grande Não morres insuficientes Recebendo o quartel general Diga lá Tudo em on Você vai me dar ordens? Câmbio 10, 4 O que está pegando? Quem quer levar porrada Jazida de minérios esgotada Sim senhor O que tem esse monte de versões aqui? Alto pra apresentar Basta tu faz Más notícias O que? Sigam a sorte Vê se é pronto Não, não dá pra passar por isso Travar combate Tudo bem Bora negada Já estava esperando Seja lá o que for Abre um tanque aqui Abre caminho Tá chegando Depósitos de suprimentos adicionais São necessários Tá bom Diga lá Minérios insuficientes Tomem o atolado Quem chamou a força aérea? Jazida de minérios esgotada A base Tomem o atolado Más notícias Tá bom, tá bom Tanque cheio Pronto pra ir Motores roncando Já estava esperando O que? O que? Perdi a entrada Essa porta Sim Abre caminho Tá chegando Pronto e acabado Tô lá pra Então Transferindo Eu tô ligada Sim, senhor Turbinas ao mapa Abre moramento Continuo Câmbio Sim Sim É uma arvadilha Vem com você Calderiria e área Tô lá pra você Jazida de minérios esgotar Não traga Então Ataque é total Vêm d a Vêm d Vêm d Alto de classe Incomodou É mesmo Proximo O que? Resum Pulsão Serinho A bola da vez Excelente Estou lá pra você Seja lá o que for Eu tô ligada Diga lá Esse é pronto Tudo bem Vou ter que matar aqui primeiro Sem dúvida Eu tô ligada Transmitir óculos Jazeira de mineiros esgotada Tá tudo certo Tá, volta pra cá Jazeira de mineiros esgotada Vão minerar aqui Você já está no visual Excelente Estou lá pra você Sim senhor Armas prontas Isso vai virar uma zona Beleza Sem problemas Turbinas ao máximo Entendi Preparamos Confirmado Nossos VCEs estão sendo atacados Caralho, os VCEs suicida aí Vamos lá Transmitir óculos Dâmbio Quem chamou a força aérea? É lindo Você que tá pagando? Depósitos de suprimentos adicionais São necessários Ah, você me assustou Não dá pra construir aí Sim E aí Transmitir óculos Acerco No Se inscreveu Mas BEM Recebendo o quartel general Tô lá pra você Meidei, meidei Eu tô ligada Confirmado Sim, os tanques mataram meus bonecos todos Tudo em ordem Tá bom, tá bom O que? Transmitir ordens Vai, vai Anda Sim senhor Como? Sigam a Trabugla Sim Precisa de uma consulta? Quem? Dá uma fim de trenta moleque Vem sentir o meu amor Vem sentir o meu amor Ruta atrasada Já cansei dessa fase Quem chamou a força aérea? Recebendo o quartel general É bom valer a pena Diz que você sabe atirar Com certeza Anda logo Transferindo Abandonar a nave Sim E mesmo? Sim Abandonar a nave Sim Você chamou? Armando Vem sentir o qual Qual é o alvo? Certo? Não tenho pacote Precisa de uma turma aqui Iniciando Você já está no visual Eu tô ligada. Vixe que você saia de lá. Nossas becerras estão sendo atacadas. Como é que você não vai um dia aqui? É melhor sair rápido. Explodir alguma coisa? Então? É mesmo? Saudações ao clã. Nossos VCEs estão sendo atacados. Ciclã! Você chamou? Prossiga com calma. Sim, comandante? Transmitir ordens. Quem chamou a força aérea? Trampo grande, hein? O que tá pegando? Câmbio. Acho que isso é suficiente. Olha praquilo. Olha praquilo. O que tá pegando? A gente tá pegando. O que tá pegando? O que tá pegando? O que tá pegando? O que tá pegando? Olha pro Quartel General. Faraão! Você já está no curso aula. Jassy está diminuindo 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 Jassy está diminuindo